tudo bom pessoal pablo farias aqui mais um vídeo com vocês e hoje nós vamos falar de uma barganha espetacular casas a partir de 360 mil dólares aqui em winter garden e no hemline olha só essa beleza 5 quartos vem comigo que eu vou te mostrar sim eu estou no hemline ou seja no horizon west na verdade aqui em winter garden uma casa aqui de perto de 350 metros quadrados de área útil onde o ar-condicionado funciona com 5 quartos uma casa fantástica e não só isso aqui tem plantas tem então homes tem casas menores tem casas com preços melhores mas aqui casas começando de 300 e 60 mil dólares será que é isso olha só que casa bacana tamanho muito bom fantástico a planta desse imóvel uma cozinha maravilhosa pé direito duplo e olha só pé direito duplo é realmente muito bonita casa de novo pé direito duplo que muita gente ama isso aqui é bom a história não é bem assim tá primeiro que aqui não tem casas de 360 mil dólares começando aqui tentam homes começando de 384 mil dólares e por que eu comecei o vídeo dessa forma que tem chegado propaganda de pessoas anunciando imóveis aqui que começa a partir de 360 mil dólares sem explicar como é que as coisas funcionam direito eu vou explicar pra você essa casa que nós estamos por exemplo uma casa de 5 quartos de quase 350 metros quadrados é uma casa que começa em 704 mil dólares tá 704 mil dólares aqui aí você vai pagar o adicional pelo lote porque aqui você não comprou o lote mas você paga um crime um adicional pelo lote fora isso tem que pagar os acabamentos brasileiro normalmente vai gastar o que na casa de 10 a 15 por cento do valor base ou seja você vai ter o valor da casa você vai ter mais as opções estruturais que opção estrutural é uma varanda estendida por exemplo aqui fora tem uma uma varanda se você quiser estender ela maior uma varanda estendida um corrimão aberto para não ter meia parede tudo é essencial estrutural aí em cima desse valor com o lote nós temos os acabamentos que é na face de 10 a 15 por cento do valor do imóvel casa igual a casa modelo aqui vai ser uma casa que eles gastaram de tudo essa casa deve ser novecentos e poucos mil dólares mais ou menos o valor de um imóvel com todos esses acabamentos que tem aqui na casa modelo e sabe qual é o pior de tudo tem uma prática aqui na flórida que chama peito em suíte que é o que isso né isso é você pegar uma informação de um imóvel barato e aí quando a pessoa entre em contato com você você fala não não é bem assim e você tentar vender alguma coisa inferior ou vender alguma coisa mais cara isso é ilegal e isso dá processo no estado da flórida dá processo pra corretores cara para tomar uma ação disciplinar ou até chegar a perder a sua licença então é ilegal fazer isso tem gente faz isso a doidade é torto e direito então uma casa como essa não adianta eu entrar aqui dentro e dizer que ela começa de 360 mil dólares porque essa casa começa de 704 adicionais opções estruturais mais terreno e mais os acabamentos do imóvel como esse aqui tem sim casas menores de 1.700 square feet vai dar uns 160 metros quadrados mais ou menos de três quartos começando de 474 mil dólares casa com terreno isolado né single family começando de 474 você tem que adicionar terreno e mais os acabamentos no imóvel como esse aqui tem são roms estão roms começando aí dos seus 384 mil dólares e aí também você tem que fazer algumas coisas adicionais essas estão homens e aqui tem plantas super modernas né essa aqui é um exemplo clássico aqui dessa planta condomínio que é 84 dólares por mês que vai ter piscina parquinho pra cachorro uma área verde local muito bacana são roms aí como eu falei já foram até vendida todas não tem mais estão como agora vão abrir novo lotes novos lotes de então roms são na casa de 300 e 84 começando aí com os acabamentos vão ser perto aí dos seus 400 mil dólares aqui em cima tem um loft mostrar um pouco a casa pra vocês a casa muito bonita loft e aqui dá a vista para o pé direito duplo aí logo aqui nós temos o master então gente tem que tomar cuidado com essas informações que as pessoas começam a criar expectativas erradas e se frustram eu anunciei umas estão roms de 330 aqui no hemline o que que acontece estava 330 preço final estavam fazendo uma lista só que um grupo de investidores chegou e comprou as 80 são roms que estava disponíveis eles tiraram elas todas do mercado então esse grupo tirou as estão roms do mercado e não teve como as pessoas comprar esses imóveis que está muito parado compraram exatamente para colocar para alugar porque o preço estava muito bom você tem noção estão roms aqui estão começando de 384 mas os acabamentos e tudo vão sair na casa de perto dos seus 400 mil dólares e na sua grande maioria até acima de 400 mil dólares é muito bom passar informação real porque as pessoas não se frustram e depois quem sofre é a gente né porque acha que um corretor tem algo melhor do que o outro corretor e aqui na Flórida os corretores têm acesso a todos os imóveis disponíveis então não tem um corretor que tem superpoderes todos os corretores todos os corretores têm acesso a todos os imóveis disponíveis à venda no mercado isso é muito importante as pessoas saberem como eu falei para não se frustrar casa bacana né casa bonita casa como essa aqui em realidade depois dos acabamentos e tudo nós estamos falando de um imóvel aí preço final na casa de 800 e alguma coisa 820 830 mil dólares talvez você faça por menos né se economizar muito nos acabamentos mas a gente chega aqui vai fazer uma casa tão bonita não vai colocar qualquer acabamento vai querer pegar boas opções com a construtora e tem um terreno muito bom o terreno aqui ele vai até aonde a grama termina ali ou seja dá espaço suficiente para fazer uma piscina então essa região aqui tá crescendo assustadoramente como eu falei né eu fui o primeiro corretor a fazer vídeo aqui na região do Horizon West a região aqui do Hamelin e hoje é um local maravilhoso quem comprou naquela época obteve uma valorização fantástica Pablo ainda existe valorização nesse local sim ainda existe valorização é lógico não é aquele bom de valorização quando começou aqui quem comprou logo no início por exemplo eu tenho mostrado muito mineola porque eu acredito que tá no começo do que vai ficar ali como vai ficar legal aquele local aqui você tem uma qualidade de vida fantástica escolas muito boas do lado da Disney atrás da Disney perto de tudo e fora a quantidade de comércio que estão fazendo aqui por fora mas o que eu queria o ponto do vídeo é mostrar para você que existe algumas opções de condomínios novos aqui em Winter Garden no Hamelin tá opções legais mas também existe muita informação errada por aí que até beira a ilegalidade né essas informações erradas que beiram a ilegalidade já demonstra um pouco o caráter das pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho então tome muito cuidado se você tá trabalhando com um corretor e ele não tem casa no Hamelin de 360 mil dólares não é porque ele é ruim corretor é porque ele não tem casa de 360 mil dólares no Hamelin né como eu falei tinha townhomes aqui da Keyhov que estavam anunciando por 330 e iam começar a vender os lotes dessas townhomes mas um grupo de investidores comprou as 80 townhomes dele então não teve nem como entrar no mercado mas é isso aí queria trazer esse vídeo aqui para você hoje espero que eu tenha clareado um pouco aí o misticismo sobre a região do Horizon West tá em realidade aqui gente você vai comprar as townhomes mais baratas aí aqui provavelmente acima dos 370 mil dólares vão ser as townhomes mais baratas que você vai encontrar nessa região aqui abaixo disso muito difícil encontrar alguma coisa e é raro que você tem contato é um homem de 370 mil dólares aqui nesse pedacinho hoje que virou realmente o desejo de muita gente viver nesse local espero que você tenha curtido o vídeo Deus abençoe sua vida ricamente Deus abençoe sua família curta o vídeo aí e até a próxima tchau tchau E aí E aí